Música Pois eu fiquei, fiquei, acreditei Se eu morri no lugar de meu coração Pensei que os meus dois pés no chão Pensei que os meus dois pés no chão Mentira, mentira, mentira Gosta, falsidade ou missão Transcrição e Legendas Pedro Neguim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.